Fala meus lindos, como vocês estão? Eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo Hoje vamos falar aqui de 10 coisas que você precisa saber Você que tá começando agora o Baldur's Gate 3, né, foi ali no hype E pegou o jogo pra jogar, o jogo finalmente saiu, né Eu quero dar algumas diquinhas bem bacanas aí de começo de jogo ali Que vai te ajudar, né, mais pra frente do jogo, claro, também, né Então, sem mais enrolação, não esqueça de deixar aquele seu like Não esqueça de participar também, clicando pro meu link na descrição pra concorrer ao Play 5, tá E vambora pro vídeo Então, a primeira coisa que eu quero falar pra vocês é uma coisa muito importante de você fazer Que é o save do jogo na nuvem Tomem muito cuidado porque tá tendo um problema Acredito que é porque tem muita gente jogando, bateu quase 500 mil pessoas online em Baldur's Gate E eles não tão conseguindo salvar na nuvem Se você for ver aqui, ó, acessando meu menu Save na nuvem e sincronizando, ele fica eternamente sincronizando E qual é o problema disso aqui? O grande problema disso daqui É que quando ele tá salvando na nuvem Você não consegue fazer save manual Então ele vai ficar aqui em cima no cantinho Aparecendo, sincronizando na nuvem E se você apertar ESC, o salvar e carregar vão estar, acho que só salvar na verdade, vai estar bloqueado Então você não consegue fazer save manual, você não consegue fazer save offline Porque ele tá sincronizando com a nuvem, tá? O que que tá acontecendo? Por que que eu tô falando disso? Porque tem muita gente que começou a jogar e ficou lá em cima, salvando a nuvem, salvando a nuvem A galera jogou 4, 5 horas e não dava pra fazer save Ou seja, 5 horas de jogo sem save Se morrer, se por algum motivo fechar o jogo Ou tentar salvar, você não vai conseguir Você perdeu 5 horas de game A galera tá reclamando muito disso, eu acredito que eles vão arrumar em breve Mas faça, né? Tire isso aqui, como que tira? Opções E você vai vir logo aqui no começo mesmo, ó Opções de save Save cruzado Tira, desmarca isso aqui E seja feliz, tá? Isso pode logo estar acontecendo com todos Aconteceu comigo depois de algumas horas de jogo Eu tive que voltar alguns minutinhos Mas teve gente que teve esse problema desde o começo Imagina o estresse, né cara? Complicado No jogo, você vai utilizar muito o crafting Bastante, né? Apertando o H Você tem acesso ao menu de crafting Como é que funciona o crafting? Você vai ter duas divisões Esse menu de crafting é muito mal feito, tá? Mas você tem duas divisões Você tem as divisões que é poção, elixir, granada e revestimento Que tem esse iconezinho de um copo E você tem essa outra aqui Que tem esses iconezinhos diferentes Como é que funciona? Basicamente Você vai ter que craftar Matéria-prima Isso aqui crafta matéria-prima Então Por exemplo, esse aqui, ó Eu tendo 3 ervas tufos Eu crafto um sublimado de erva tufo Que vai ser utilizado pra fabricar as poções, tá? Ou seja Aqui é matéria básica É tipo assim Item que vai craftar matéria pra craftar poção É assim É meio zoado mesmo Então aqui você vai craftar E aqui nas poções Você vai craftar de fato a poção que você precisa Então são tipo dois passos pra craftar a poção O recurso básico E o recurso final Pra virar poção É meio confuso Mas é isso Mas enfim Recursos você consegue no mapa E você não vai estar sempre enxergando os recursos Pra isso segura o alt Sempre que você estiver andando Dá uma segurada de vez em quando no alt Que ele vai aparecer os itens que estão no cenário Pra quem joga diabo Já tá bem manjado disso aí Funciona da mesma forma E tirando o alt vai sumir Isso é muito bom Não só pra quando você tá explorando o mapa Mas às vezes Sei lá Você tá andando o mapa Você vê Aperta Qualquer momento você aperta Porque às vezes tem itens na mesa Tem coisas que você não tá enxergando E são coisas pra você interagir E você pegar coisas Então Recomendação aí E recursos Claro Você vai pegar dessa forma Alguns atalhos bem legais Pra vocês ficarem ligeiros Um dos atalhos que eu gosto muito É você apertar Aspas simples Que fica embaixo do botão de ESC E do lado esquerdo Do número 1 Do seu teclado Apertando uma vez Ele simplesmente vai dar um highlight Em tudo que tá No cenário E amigos Inimigos Enfim Qualquer ser vivo Que tá no cenário Ele vai dar NPC né Ele vai dar Este Highlight Isso aqui é muito bom Pra diversas situações Pra você ver A quantidade de inimigos reais Que você tá Porque às vezes você não enxerga Todos os inimigos que tão ali Pra você ver inimigos Que tão muito acumulados Às vezes fica inimigo em cima de você Fica uma bagunça A luta Aperta pra você ver Porque às vezes você pode até Atacar um amigo seu sem querer Às vezes inimigos entram E matam essas coisas Vai aparecer Você vai conseguir ver Então É muito bom Né Mas não fiquem andando Com isso aqui ativado Porque ele dá um pouco de lag Pra mim Mas Em algumas situações É bom Ajuda Outra coisa É em relação A itens Tá Você vê que todos os itens Ele tem diversas descrições Mas você não consegue Mas você não consegue ver O que essas coisas fazem Talvez você tenha passado Desapercebido Mas se você apertar A letra T Você vai conseguir Liberar o mouse Pra você passar E ver as informações Do item Ver pra que serve Cada coisinha Entender melhor do jogo Tá E aí o T Tirando Você Apertando o S Que você Volta ao normal Tem alguns itens Que tem três pontinhos É só você segurar o Alt Que ele vai Apertar o resto da informação Ou apertar T Né Também Que aí você consegue Ver a informação completa Do item Muito bom E por último Salvar E dar load Você pode dar save rápido E load rápido F5 Salvou Vai aparecer salvando E F9 Ele vai voltar Do último ponto Que você salvou É só isso É como se fosse um save state Isso aqui Você pode salvar Durante diálogos Lutas Qualquer momento do jogo Você pode salvar E dar load Se você quiser Outra coisa muito importante É não se esquecer De utilizar A orientação Ou dependendo da magia Que aumente Os seus sucessos Em testes De habilidade Por que? Sempre que você vai Conversar com o NPC Que você precisa Persuadir Intimidade Que de fato Aparece o dado Rolando ali Você Clica ali embaixo E você pode Colocar a orientação Se você tem Um Brauma No seu grupo Ou se você tem Algum personagem Que tem essa magia No seu grupo Isso daqui Vai aumentar Entre 1 e 4 As chances Do seu dado Então se você tirou 10 Você ainda pode Tirar 11 12 13 Ou 14 Dependendo aí Da sua sorte Entre 1 a 4 A mais Na chance de sucesso Então você vai Querer usar isso aqui Isso aqui O caso do orientação Cuidado que tem outros Que não são muito bons Usar Por exemplo Esse aqui Ele aumenta Rolagens de ataque Por exemplo Só que ele gasta Espaço de magia Não é muito interessante Mas os que consomem Apenas ação É interessante Então tipo Orientação você pode Usar infinito No jogo Sem problema nenhum Toda vez que você Estiver no diálogo Você vai utilizar Antes de rolar o dado Para você ter mais sucesso Vai te ajudar A ter mais sucesso É que as vezes ele sai Aí você vai para o acampamento Volta Ele some E aí você tem que ir ali embaixo No menuzinho Clicar E pedir de novo Para ela utilizar em você Lembrando que isso não é exclusivo Da Umbrauma E sim da classe Ou dependendo Das skills que você tem Multiclasses Como é que funciona O level up E as multiclasses Do jogo Toda vez que você vai Que você upar de nível Você vai apertar Tab ou I Você vai poder ver O personagem que upou de nível E o par de nível Nesse jogo Não é só mais um nível Esse jogo tem poucos níveis Se eu não me engano São 20 Ou era 12 Alguma coisa assim E cada vez que você upa de nível Você ganha um boost Muito alto Você evolui bem É realmente muda Quando você upa Então sempre esteja atento A subir de níveis Então sempre que você subir de nível Você vai ser levado Para essa tela No caso eu upei Para o nível 2 E você já ganha Cara, vida 10 para 17 É bastante coisa No jogo aqui A vida realmente tem Números baixos Mas aumenta 7 de vida É expressivo E você sempre ganha Coisas diferentes A cada nível São coisas diferentes Que acontecem Nem sempre é o mesmo padrão Aqui eu ganhei Recursos de classe E algumas ações Depois eu posso ganhar Alguma magia Depois você pode selecionar Uma subclasse Depende muito ali Da classe que você escolheu Toda vez que você upar De nível Então você vai ser levado Para essa tela E você pode escolher O que você quer fazer Com o seu nível Entretanto Você pode adicionar classe O que que isso vai fazer? No caso Eu estou indo Para o nível 2 De monge Mas eu posso optar Manter o meu nível 1 De monge E adicionar uma classe Então Vou adicionar aqui Bárbaro Por exemplo Aqui O que que vai acontecer? Ao invés de eu upar Para o nível 2 De monge Eu vou adicionar Mais um nível De bárbaro E aí eu vou ficar Nível 1 E nível 1 Ou seja 2 levels E aí eu posso escolher Mais classes Se eu quiser E isso é o multiclasse Fui para o nível 3 Eu posso escolher Se eu quero par O meu monge Ou o meu bárbaro E aí você vai ganhar Coisas baseadas No atributo dessa classe Se eu quiser Eu posso adicionar Uma terceira classe também Eu vou ficar nível 1 Monge Nível 1 bárbaro Nível 1 mago Vou ganhar as habilidades Iniciais de mago Por exemplo E Esse Você vai ter tipo 3 classes No seu personagem Se você quiser O pay Para o nível 4 Tá Você pode De novo Escolher As 4 classes Que você já escolheu As 3 classes As bagunças Que você já fez Se você quer upar elas Para mais um nível Ou você pode vir aqui Escolher mais uma classe Então você pode Eu acho que dá Para ter todas as classes Se eu não me engano Não sei se isso é bom Até quando isso é bom Mas pode Você pode fazer Se você quiser Ou você pode Manter uma classe E colocar lá nível 2 Aí você tipo Nível 1 monge Nível 2 bárbaro Nível 1 mago Tá Dica que eu dou Inicialmente Você pode resetar Então inicialmente Vai com uma classe só Se você não manja muito Do negócio Se você não joga G&G por exemplo Vai com uma só Para você não ficar bugado Não fazer caca Ou espera sair builds Aí de galera Que testa uns bagulhos Muito louco E aí você pode replicar Mas sozinho Cara Não faz isso aqui agora Acho que não vale a pena Tá Mas esse aqui é o multiclasse É legal né Outra coisa muito boa Que eu quero falar É bom entre aspas né Sempre tente Ah meu Deus Furtar Vendedores No jogo Pois é Pois é A não ser que você esteja Jogando muito Do roleplay ali No jogo Se você não tiver criado Um ladino Por exemplo Tem o personagem Astarion Que você encontra ele Bem no comecinho do jogo Literalmente 1 minuto Depois que você sai da nave Você encontra o Astarion Indo um pouquinho Ali Para Oeste do mapa Vou deixar o pontinho Que você encontra ele E ele vai se juntar A sua parte O Astarion É muito bom Para fazer furtos Em vendedores Então você vai utilizar ele O que você vai fazer aqui Você vai pegar um personagem E vai conversar Que não seja o Astarion E vai conversar com o vendedor Separa esse personagem E vai conversar com o vendedor Deixa o vendedor Numa posição Que ele fique de costas Onde ninguém esteja Olhando Para você conseguir fazer Se tiver Rastros vermelhos no chão É porque você não vai conseguir fazer Do jeito que você quer Você vai conversar com o vendedor No início do diálogo ali Você vai ali embaixo Vai alterar a personagem Você vai trocar de personagem E vai jogar com a Starion E aí enquanto Um personagem seu Está conversando com o vendedor Ele vai estar de costas E você vai lá E vai Agachado Aperta C Agachado E vai furtar esse vendedor E aí eu recomendo Você furtar itens Que você precise Dinheiro Acho que não vale muito a pena Você furtar Porque as chances De você falhar São maiores Conforme o número É mais baixo Ali Que aparece É mais fácil De você conseguir Roubar Quanto mais alto Tipo 15 16 É porque é bem mais difícil Mas se você não se importar Você pode apertar F5 Salvar Toda vez que você for Tentar furtar Você tenta Se falhar Você volta O quick save Você pode fazer isso Se você quiser E aí você pode pegar os itens A vontade Depois que você roubar Você apenas com o Astario Separa ele da party também Apenas com o Astario Clica lá embaixo E vai pro acampamento Com ele E assim você termina A conversa Porque Toda vez que o NPC É roubado Ele vai ali Querer olhar Vai querer Te falar com você E as vezes você vai ter que Persuadir ele O que não é interessante Se você for pro acampamento Com um personagem Que roubou O NPC só vai ficar desconfiado Você vai falar Eu não fiz nada E acabou Você pode voltar Com aquele personagem Que o NPC vai ter esquecido O furto É maravilhoso Beleza Uma coisa que eu quero explicar muito E eu já me expliquei também No vídeo de guia completo De iniciante de Baldur's Eu recomendo vocês assisterem Aquele vídeo também Se vocês quiserem Rolagem de ataque E rolagem de dano É algo que Como funciona Muitas das coisas de Baldur's Tá Toda vez que você ataca Um inimigo Assim A grande maioria Dos ataques do jogo Vai ter uma rolagem De ataque E uma rolagem De dano Tá Por exemplo Esta espada aqui Ela adiciona Mais um nas rolagens De ataque E mais um Nas rolagens De dano Isso significa O que Rolagem de ataque É Os dados Que o jogo vai jogar O jogo sempre joga dados Só que você não vê isso Mas É a chance do seu personagem Acertar um inimigo Então se você conseguir Um número alto Na rolagem de ataque Você vai acertar um inimigo Se você conseguir Um número baixo Você vai errar Já aconteceu com você De você errar golpes No jogo Quando você vai atacar Um inimigo Aparece aquela porcentagem É mais ou menos Um cálculo Que o jogo faz E isso é a rolagem de ataque Se você Conseguir Fazer certo A rolagem de ataque Você acertar o inimigo Ele vai fazer a rolagem De dano E aí ele vai calcular O dano Com base na sua arma Então em resumo Rolagem de ataque Chance de acertar inimigo Se você tiver buff De rolagem de ataque Você vai conseguir Acertar mais o inimigo Então aquele inimigo Que está 70% Já se você acertar Você buffou Com a rolagem de ataque Ele vai aumentar Para 80% Por exemplo E a rolagem de dano É o dano de fato Que você vai causar No inimigo Isso é muito base Do jogo Mas pode ficar confuso Para algumas pessoas E é muito útil Saber disso Porque tem muitos buffs Que você vai entender Melhor com base nisso Então Isso A grosso modo é isso A chance de você acertar O inimigo É a rolagem de ataque Outra coisa muito importante Armaduras do jogo Como elas funcionam As armaduras funcionam De forma diferente Aqui Você Por exemplo Toda armadura Tem a classezinha De armadura dela Bonitinha Aqui para você E Cada personagem Tem a sua classe de armadura Dependendo da armadura Que ele está vestindo Tem armaduras Que tem classe mais alta Por exemplo Classe de armadura O que é? Muita gente Pode estar acostumado Com RPGs normais Mais clássicos Que você coloca uma armadura Sei lá Armadura da 30 de defesa Isso significa Que você vai Tomar menos dano Do inimigo Ao invés do inimigo Te dar 100 de dano Ele vai dar Sei lá 50 Dependendo da armadura Que você está utilizando Aqui não existe isso A armadura não diminui Quer dizer Não sei que ela tem Um atributo passivo disso Mas ela não diminui O dano Que você vai levar O CA Basicamente Que toda armadura tem É a classe de armadura Que é a chance Do inimigo te acertar Lembra a rolagem de ataque Que eu falei Então A rolagem de ataque Tem que ser Acima do CA Do inimigo Os inimigos também tem CA Então por exemplo No caso aqui Da Karlak Quando um inimigo For me atacar Ele tem que tirar Mais de 17 No dado Para ele conseguir Me acertar Ou seja Quanto maior o CA Mais os inimigos Vão errar os ataques Em você Mais você vai se esquivar Dos ataques Então a que armadura Do jogo é isso Aumenta a sua esquiva E não o dano Que você leva Não sei se ela tem Um atributo passivo Para isso Muita gente se confunde Porque a gente está Acostumado com o padrão Da maioria dos RPG Que não joga muito Ou não joga Dig in Dig Por exemplo Fica perdido mesmo E eu fiquei no começo Inclusive Mas é assim que funciona Beleza meus queridos Outra coisa Que eu fiquei bem Perdidinho Cara Primeira vez Que eu joguei Primeira vez mesmo Que eu peguei o LX Para jogar É que as vezes Quando um aliado Seu cai Toma dano Ele não falece Imediatamente Ele rola alguns dados Para tentar resistir A não falecer E ele fica caído No chão E aconteceu Que uma vez Acabou a luta E o personagem Ficou caído no chão Ou no meio da luta E eu não entendia Como que fazia Para o personagem levantar É simplesmente Utilizar essa habilidade Ajudar Que todo personagem Tem Todo personagem Vem com essa habilidade E você vai gastar Uma ação E você vai ajudar Um personagem a levantar Ele vai levantar Acho que ele levanta Com um de vida só Mas ele levanta E pode lutar novamente Ou se você estiver Fora da batalha Você utiliza isso Mas se o personagem Não estiver com aqueles Círculos Ele estiver falecido Isso aqui não adianta Você tem que usar Um pergaminho de Revivicação Ressurreição Um pergaminho de ressurreição Aí vai ressuscitar O bonequinho Resetar Personagens Resetar Builds Você pode fazer isso A partir de um momento Do jogo Eu não sei exatamente Qual momento isso acontece Mas aconteceu comigo E não demorou muito Vai aparecer esse NPC aqui Funestos E ele vai cobrar Uma quantia Para você poder Resetar seu personagem Eu não sei se foi um bug Comigo Mas esse NPC Funestos Ele apareceu No meu acampamento Do nada Entretanto Você tem que liberar ele Pelo menos era a forma Que era feito Para liberar ele Você precisa logo no começo Do mapa A leste Tem uma cripta lá E acessando essa cripta Vai ter um momento Que você vai poder Liberar ele Se você explorar a cripta Se você explorar a cripta Completamente Eu só entrei nessa cripta Derrotei uns inimigos E nunca libertei ele Entretanto ele apareceu No meu acampamento Não sei se é um bug Ou se é para acontecer mesmo Você pode Não só resetar o personagem Nele Como você também pode Contratar mercenários Que vão fazer parte Da sua equipe Então você pode Contratar mercenários Ou você pode Resetar sua classe Ele fala que Resetar aparência Mas eu não consegui ainda Resetar minha aparência Só consegue resetar sua classe Se você está nível 5 Você vai voltar para o nível 1 E você pode refazer Tudo o que você quiser Mudar classe Upar nível de classe Se você está uma classe só Você pode virar multiclasse Você pode É como se você tivesse Renascido o mesmo personagem Só que você vai ter Essa experiência toda De volta Meus queridos Basicamente é isso Espero que eu tenha ajudado vocês Com essas dicas iniciais aqui Deixa aquele likezão Para ajudar aí nós Beleza Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô Até a próxima E tchau